Você Comigo é par, é mais do que sonhar Amor tão raro de se viver Eu quero aproveitar esse momento pra te dizer Você comigo é bicho, me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Basta você entrar na vida pra ficar tudo bem Não quero deslutar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Um, mais dois Já sei que não tem jeito Tá feito, você me ganhou Abalou, abalou Sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Abalou, abalou Sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Você comigo é bicho, me deixa tão afim Meu pensamento me leva além Bastou você entrar na vida pra ficar tudo bem Tudo bem, tudo bem Não quero deslutar de você É bom parar o tempo É só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Não quero deslutar de você É bom parar o tempo É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito Tá feito, você me ganhou Abalou, abalou Sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Abalou, abalou Abalou, abalou Sacudiu, balançou Tudo felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Abalou, abalou Sacudiu, balançou Coração, é só felicidade Abalou, abalou Isso sim é amor de verdade Amor de verdade O que é o que é o que é o que é o que é?